A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ter salinha de dança Teatro, cultura Biblioteca infantil Uma sala de dentista Vai ter a beneficiadora de mandioca Onde a gente vai estar trazendo as mulheres Para trabalhar junto com a gente Então isso tudo está começando já na terra Então, olhe por esse projeto Nós não viemos aqui para ser divisor d'água Nós não viemos aqui para incomodar ninguém Nós viemos aqui trazer o amor do Deus O sombra O sombra O sombra O sombra O sombra O sombra Fim de teatro É É É É É É Ouça o que os pequeninos cantam Ouça o que os pequeninos cantam Ouça lá o filho de Deus Deus, ouça o que os pequeninos cantam, ouça o que os pequeninos cantam.